Três horas e trinta e um minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o secretário da Fazenda de Lagiado, Rafael Spengler. E olha, pessoal, tem uma pauta grande aqui, tem muitos assuntos pra gente tratar com o secretário, mas a gente vai começar falando por uma situação que é mais recente, né? Que ontem na Câmara de Vereadores, inclusive, repercutiu bastante. O STF tem uma decisão pra exonerar funcionários públicos municipais que já estão aposentados. Muitos funcionários estiveram ontem na Câmara de Vereadores, né? Sua maioria professores pedindo ajuda dos vereadores, uma atenção em relação a isso. Hoje pela manhã a gente ouviu a secretária da Administração, Elisângela Rosa de Souza, da Prefeitura. E pelo que a gente entende e ouviu das pessoas que entrevistamos, não há muito o que fazer. É uma decisão do STF, mas a gente começa essa conversa e abordando as pautas de hoje que temos aqui no programa com o secretário, já questionando sobre essa situação, por que essa determinação do STF e por que também Lagiado adotando e cumprindo essa lei nesse momento. Secretário, primeiro, boa tarde. Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Bom, Gabi, é uma decisão que Lagiado demorou, não demorou no sentido de ser negligente com a causa, mas a gente esperou, como a Administração Pública, transitar em julgado até a última instância. Algumas prefeituras da região já vinham fazendo essa organização de servidores que haviam se aposentado do serviço público e continuavam trabalhando no serviço público há mais tempo. Essa organização já estava acontecendo. O Lagiado esperou até o último momento para não dar margem para dúvidas de que é uma decisão jurídica legal que tem que ser obedecida, no caso. E é bom deixar claro que isso não tem nada a ver com economia, com cortar gastos, não tem nada a ver com isso, essa exoneração. É simplesmente um atendimento à lei, ao STF, que determinou, então, que desde servidores que se aposentaram a partir de 1º de agosto de 2016, pelo serviço público, devem sair do serviço público. Então, é só uma determinação jurídica e, ainda, como a secretária Elisângela comentou pela manhã aqui na rádio, a gente está abrindo espaço para recursos, para ver também a situação de cada servidor público, porque a gente entende, claro, que é triste, ruim para as famílias desses servidores, mas, infelizmente, da parte da executiva, a gente não tem margem de manobra para fazer grandes coisas. É definitivo, então? Só se alguma coisa jurídica mudar, o que é bem improvável. Pois é, porque a gente tem conhecimento de muitos municípios, inclusive aqui da região, de regiões próximas, que já fizeram isso, e agora chega a essa realidade que para lá já seriam 49 servidores. E como é que o secretário da Fazenda analisa isso? Isso é bom para o município? É ruim? Porque daqui a pouco vai ter que contratar, vai ter que repor esses funcionários? Vai ter que fazer um concurso? Ou não muda? Do ponto de vista... Sem falar da questão emocional, da questão das famílias, da questão particular, pensando na esfera pública. Na esfera da administração pública. Muitos servidores que estão se aposentando são profissionais incríveis, sensacionais, com muita bagagem, com experiência, que a gente vai ter que repor, e vai repor por pessoas jovens. Então, do ponto de vista de economia, é dar elas por elas, basicamente, porque vai trocar um servidor por outro, mas do ponto de vista de eficiência, a gente vai estar perdendo bons valores aí nesses 49, 48, daí dependendo, está sendo feita uma triagem também, para ver quem se encaixa nessa norma de exonerações, no caso. Então, Ricardo, respondendo, impacto financeiro praticamente não há, porque a gente vai ter que repor todos esses servidores. Inclusive, na minha secretaria, a Secretaria da Fazenda, há um caso desse, apesar de ser maioria na educação, há também na Secretaria da Fazenda um caso que, infelizmente, a gente vai ter que... E esses desligamentos vão acontecer até o final desse ano? Como tem esse debate com a Câmara, para a gente ver se tem alguma coisa que possa ser feita, está sendo aberto um prazo aí para reivindicações, ou para a gente realmente ver quem são todos os servidores. Então, a gente não tem uma data definitiva cravada, é uma decisão mais administrativa do prefeito e da secretária Elisângela. Os vereadores ontem até comentaram que se viesse um projeto da Prefeitura, eles seriam parceiros em apoiar, em aprovar, enfim, abraçar a causa. Mas também não cabe à Prefeitura fazer um projeto nesse sentido. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O lajado é um grão de areia, perto desse universo, infelizmente. Tá certo. Então, vamos para já um outro assunto, né? Como a gente falou, na abertura tem bastante demandas aqui para tratar com o secretário. E uma coisa boa, né, secretário? O pagamento antecipado do financiamento com o Badesul, inclusive o prefeito divulgando também nas redes sociais dele, que gerou uma boa economia na questão de juros, se fosse pagar como estavam as parcelas inicialmente. Fala um pouco mais como é que foi feito esse pagamento, essa tratativa aí com o Badesul. O pagamento, o prefeito autorizou anteontem, hoje ele está sendo realizado, talvez até neste momento, em que é um financiamento, a gente tem um saldo devedor de 2 milhões e 500, e esse financiamento iria às parcelas até abril de 2025. Então, teria mais 30 parcelas a pagar. A gente entendeu por bem, olhando a taxa de juros desse financiamento, que era de 6% ao ano, mais taxa Selic, e a taxa Selic está em torno de 13%, então a gente está pagando 20% praticamente ao ano de juros, que era melhor antecipar esse pagamento. Com isso, a gente economizou mais de 500 mil reais, que seriam só em juros. Nesses 30 meses, a gente pagaria mais de 500 mil reais em juros. E a gente já resolveu amortizar toda a dívida agora, então gerando essa economia para o município e olhando o cenário econômico daqui para frente também. Isso só foi viável porque tinha recurso em casa. Exatamente. Quando foi feito esse financiamento, em 2019, primeiro, a taxa Selic estava mais baixa e a Prefeitura não estava tão saneada como está agora. Então, vindo desde a gestão do Guilherme Tchek, que fez um ótimo trabalho de saneamento, de austeridade, a ponto de chegar numa situação como agora, em que a gente, tendo recurso, a gente pode saudar antecipadamente uma dívida de 2 milhões e 500, que se transformaria em 3 milhões ao fim desses mais 30 meses que teria pela frente. Tem alguma outra dívida nessa situação que a Prefeitura pretende fazer o mesmo? Tem dois financiamentos que a Prefeitura tem, só que aí a taxa de juros é bem mais atrativa. A inflação está maior do que essa taxa de juros que a gente paga. Então, é melhor a gente continuar com ela do que saudar, porque a inflação não vai compensar. Não compensa. Então, é melhor a gente continuar com essa dívida do que saudar antecipadamente. Mas, basicamente, são dois empréstimos que totalizam 20 milhões ou algo nesse sentido, mas que não vale a pena a gente pagar. Nesse meio milhão que está sendo economizado, se projeta já, vamos fazer aquela obra, vamos fazer isso ou daqui a pouco vai entrar no orçamento como um todo e vai se vendo demanda por demanda a cada pouco? A gente está preparando agora a lei orçamentária anual, então a gente está projetando já os recursos para o ano que vem. Então, a partir daí, cada pasta vai discriminando o que vai ser feito. Pode ser algumas obras de mais impacto na cidade, pode ser também melhorias administrativas, softwares e entre outras coisas, mas ainda a gente está na definição exatamente do que será realizado. Já que a gente está falando de pagamento, teve um reajuste no IPTU também para o próximo ano? Isso, está sendo encaminhado para a Câmara, para a aprovação, uma correção monetária, para falar a verdade, não é um reajuste. A gente está só repondo a inflação passada para o IPTU, que vai ser de 7,17%, que é o acumulado do ano passado até agora, agosto. Qual é o período exato? O recorde são os últimos 12 meses. Mas de qual mês a qual mês? Porque se você pegar de janeiro a janeiro é um recorde, se pegar de fevereiro a fevereiro é outro e assim por diante, né? A gente pega sempre os últimos 12 meses, então de setembro do ano passado, 2021 até agosto de 2022. 7,17%. 7,17% ou IPCA, índice de preço consumidor amplo. Importante dizer a referência, né? Isso está sendo encaminhado para a Câmara. Isso, está sendo encaminhado para a Câmara e é uma correção monetária, então, não é um reajuste, a gente não está aumentando tributo nenhum, a gente está só atualizando o valor de acordo com a inflação, inclusive com uma defasagem, né? Já tem uma previsão para entrar na Câmara? Já foi enviado? Está sendo enviado essa semana, provavelmente sexta-feira vai ser enviado para a Câmara e aí tem os trâmites do Legislativo, que deve demorar em torno de 20 a 30 dias. Algumas outras mudanças em relação ao IPTU, secretário? Benefícios, descontos, algo que tenha mudado em relação ao que está valendo para esse ano de 2022? Em 2022 a gente teve a parcela de cota única de 15% de desconto, vai continuar em 2022 para pagamento antecipado 15% de desconto até final de fevereiro, até o final de março 7,5% de desconto para quem pagar em cota única. E também tudo igual a este ano. A única diferença que a gente está tentando viabilizar já para o próximo pagamento de IPTU é a viabilidade de pagamento via cartão de crédito. A gente está em tratativas com algumas empresas para possibilitar mais esse serviço ao contribuinte para que possa pagar então também parcelado no cartão de crédito, se ele assim quiser. Quais opções que tem hoje? Hoje é pagamento via PIX, via guia boleto normal e basicamente é essas duas opções. O PIX também já é algo que mudou, que já facilita mais, mas o cartão daí a pessoa poderia parcelar. Isso, ela poderia parcelar no seu cartão e estaria já, poderia por exemplo, aproveitar os 15% de desconto pagando parcelado pelo cartão de crédito daí. Mas a gente está, eu não tenho que comprometer que vai ser feito para o ano que vem, porque a gente está em tratativas com as empresas que oferecem esse serviço, então tem todo um tempo também de viabilidade disso. Mas é o que a gente está tentando. Sabemos que o secretário Rafael Spengler tem poucos meses de casa, mas não sei se tem informação também, porque nos últimos anos é basicamente a correção, o reajuste em si, porque daí é a correção, mais o valor ali que se coloca em cima. Não sei quando é que foi a última vez que o Lajado colocou um reajuste mesmo. O último reajuste, salvo engano, foi 2011. Reajuste além da inflação. Sim, porque nossos valores venais, que são o valor dos imóveis, eles estão defasados há muito tempo. E é ali que incide o IPTU. E não está na hora de fazer essa... A gente vai trabalhar num futuro próximo para atualizar. Existem mais municípios na região, mas a gente não tem ainda definição, a gente não sabe, mas a gente sabe que está defasado. Então, isso também tem que ver com mais calma com os secretários de planejamento também. Então, a gente basicamente só repassa a inflação para o contribuinte da cidade. Então, faz muito tempo que não é majorado o imposto. Se tratando de IPTU, o secretário teve um projeto recente na Câmara de Vereadores, até polêmico, dá para dizer, que entrou de uma forma, foi retirado pelo líder de governo, Mozart Lopes, voltou com algumas mudanças, até a gente já conversou a respeito disso. Antes, era isenção do IPTU para alguns clubes e entidades sociais e voltou com desconto mais de 80%. Foi aprovado mesmo com alguns vereadores se manifestando contrário, não achando justo, mas está aprovado, já foi publicado no Diário Oficial e, inclusive, já vai entrar em vigor também. Falar um pouco sobre esse projeto, essa alteração que teve e qual o entendimento que se teve em dar o desconto e não mais a isenção apenas para alguns. Pois é, eu tratei desse assunto com bastante zelo, porque, primeiro, é importante a gente tratar todos os clubes de uma forma igualitária. Não é porque um clube tem mais associados que ele tem maior capacidade de pagamento necessariamente. Existem clubes que são pequenos e que têm boa capacidade de pagamento. Bom, então, partindo desse pressuposto, daria para cobrar de todos os clubes. Segundo passo, bom, tá, mas esses clubes também devolvem para a sociedade benefícios e eles podem também devolver para a Prefeitura na forma de parceiros em eventos e em outros eventos, em outras atividades, para que possam perceber um desconto de até 80%, se eles assim quiserem. Os clubes, eles não recebem automaticamente 80% de desconto. Eles têm que entrar em contato com o município e disponibilizar suas dependências para que o município possa desenvolver lá atividades. E nem necessariamente a Prefeitura precisa usar o espaço. Se eles botarem à disposição, já está valendo desconto. Isso, são 360 horas anuais. É um bom volume de horas que o clube tem que disponibilizar para a Prefeitura fazer as atividades, se a Prefeitura sim ou quiser. Se o clube não quiser fazer esse convênio, não quiser disponibilizar 360 horas por ano para o município, o clube tem essa possibilidade, só que ele vai pagar integralmente o IPTU. Então, aquela coisa, por que os clubes estão recebendo esse benefício, de certa forma? Primeiro, pelo caráter social que eles têm e, segundo, porque eles têm que dar uma contrapartida. Não é simplesmente uma benesse do município. E isso a gente se baseou em leis que são bastante interessantes de Campinas, de Salvador, das melhores legislações com relação a clubes do Brasil que eu encontrei e que considerei mais corretas. Porto Alegre, por exemplo, o Grêmio e o Internacional não pagam o IPTU. Eu acho isso totalmente incorreto. Um clube como o Grêmio e como o Inter não pagarem o imposto. Então, bom, se eu acho incorreto em Porto Alegre, também tem que achar incorreto aqui que algum clube ganhe isenção fiscal. Então, por isso que a gente trabalhou com uma redução desde que haja esta contrapartida. Por fim, secretário da Fazenda de Lajado, Rafael Spengler, mudanças no atendimento ao contribuinte? Já estão acontecendo? Vão acontecer? O que de fato está mudando? Está acontecendo já algumas mudanças. Por exemplo, o cadastro imobiliário que, no começo da minha estada, hoje fazem 80 dias, estava na Secretaria da Fazenda e nós entendemos com o secretário Jean Carlos da CEPLAN, que era mais razoável e até a lei municipal assim dispunha, que fosse feito pelo cadastro imobiliário ser feito na Secretaria do Planejamento. Então, o cadastro imobiliário hoje não atende mais na Secretaria da Fazenda, atende no setor da Secretaria do Planejamento. Outra mudança, o núcleo de execuções fiscais, quando vai a protesto, alguma dívida, isso agora também é atendido no balcão de atendimento da Secretaria da Fazenda e não mais na Procuradoria Geral. Então, é mais um serviço da Secretaria da Fazenda que está sendo atendido. Como a gente está notificando bastante gente sobre protestos antigos, de 2019 e 2020, que as pessoas às vezes esqueceram de pagar e a gente está protestando isso, via cartório, então as pessoas estão procurando bastante a fazenda. Todos esses serviços também podem ser feitos via site, é importante também frisar ao cidadão. E, além disso, a gente está agilizando vários processos internos para melhorar. A gente está tentando fazer já o pagamento de guias de TBI, que é um imposto de transmissão de bens intervivos, de forma também digital, sem necessariamente a pessoa ter que ir até a prefeitura. Então, a gente está trabalhando em certas melhorias de serviços e também serviços digitais. Então, a gente está evoluindo bem aí, com bastante rapidez. Esses serviços que saíram da CEPLAN e foram para a fazenda, só mudaram o local? A fazenda para a CEPLAN, no caso. É, ao contrário. A forma de fazer continua igual? Continuam os mesmos processos, é só uma questão da agilidade às coisas, porque antes o Abitse ficava, por exemplo, na CEPLAN e o cadastro imobiliário na fazenda, e ficava uma coisa assim, não ficava tão fluida. Hoje está funcionando melhor ainda, já é um setor que funcionava bem, mas agora está funcionando com mais rapidez, mais fluidez. E não simplesmente porque trocou de secretaria, mas é porque estão mais próximos os setores que são pertinentes. Está certo. Secretário da Fazenda de Lajado, Rafael Spengler, obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Continuamos em contato aí, a gente vai trazendo essas informações que são importantes para a comunidade. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Gabi. É sempre um prazer conversar aqui com vocês e sempre à disposição.